Hoje, no Dia das Mulheres, é importante lembrar que o Brasil, há 14 anos consecutivos, é o país que mais mata travestis e transexuais do planeta. E que 80% desses assassinatos ocorreram e ocorrem com a violência exagerada, hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. É crime de ódio. E essa estrutura de ódio que nos exclui do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição. Essa estrutura de ódio que nos exclui de sala de aula, porque 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. Essa estrutura de ódio que nos exclui do espaço político. Mas eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês fascistas perderam nas urnas e vão perder e estão perdendo na política, porque o seu ódio não foi capaz de frear. Que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti. Que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti. E que temos duas travestis aqui. Somos as primeiras de muitas. Então, o ódio de vocês, beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Porque como diziam nossos camaradas, nós não queremos só o pão, nós também queremos a poesia.